Ae, voltamos! Nossa senhora, mano, já começa assim? Tiroteio, morte... Shadow Dancers não estão se derrindo, Ginkai. Isso é fascinante. Isso significa que eles estão procurando os Demons Ar2? Talvez assim, mas eles não estarão conseguindo. Oh, felizmente que eu esparei essa luta, mas... Cara! Embora! Missão padrão aqui, hein? Pronto, como sempre! Pronto quando você está! Seguinte, mano... O Jim está numa posição privilegiada, que é em cima, né? Vamos atirar bem aqui? Ou a gente atira lá atrás? Esses inimigos coração negros são nojentos, mas esses aqui que cavalgam são tão ruins quanto... É muito difícil lutar com eles. Tá, eu vou bater com... Pera aí. Eu vou usar o índio pra bater nesses inimigos. Vou usar o índio pra bater e vou finalizar com o Jim. E de lá e de cima do trem, eu vou meter tiro com o Jim. Ó, ele ficou com seis de vida ou oito. Ele ficou com oito certinho. Oito de vida é o suficiente. Ó, a Clelish pode matar, mas ela não vai conseguir. O Jim consegue. Mata. Temos que matar dez atacantes e defender o trem. Beleza. Eu tenho mais um dano de arma, porque eu consegui... Matar o cara, né? Aqui tem cinquenta por cento de chance de acertar. Aqui tem setenta e cinco. Com a Flynn. Vem pra cá. Faz o seguinte. Flynn... Porra, não dá pra dinamitar ali, não. Vamos dinamitar aqui na frente. Dá um dano em área no cara. Acerta os dois. Bum! Tô sem dinamite azul, né? Na missão passada, eu castei tudo. A Clelish consegue acertar alguém? Até consegue, mas não sei se vale a pena, não. É... Caralho. Será que não vale a pena matar o cara de lá de trás? Sinceramente. É... Eu vou dar oito de dano daqui, mano. Com a pistola. Com o revólver. Vambora. Bom, ele ficou com oito. A Clelish mata ele. Acredito eu. Ela mata ele. Mata. Nossa, maravilha, galera. Se livrar desses inimigos é... Assim... É... Feito até aliviar, né? Bomba aqui também. E finaliza o da frente com a pistola. Cara, tá muito melhor agora, galera. Vai facilitar muito a nossa missão isso aqui. Vambora. Acabou. Caramba, mano. Caramba, mano. Não sei como a gente conseguiu tão fácil isso aqui. Ainda bem que eu raciocinei aqui com os meus botões aqui. Eu raciocinei com meus pensamentos na velocidade da luz. Por isso foi tão fácil. Porque eu sou um gênio. É... Vamos vir aqui pra frente com todo mundo. Todo mundo aqui na frente. Assim os inimigos vão ter que flanquear o grupo. Aí, chegou esse babaca aí. E aí? Cadê? Aí, chegou outro babaca. O Guerreiro da Sombra vai ser o foco aqui. Caramba, eles não podem deixar eles acertarem o treino. Que merda. Eu tenho como descer e acertar ele aqui. Não tem como. Olha isso, cara. O cara tá, tipo, muito protegido, cara. Você não sabe sobre minha reputação? Deixe-me mostrar como eu ganhei isso. Porra, índio. Ah... Sim? O que é o jogo? Vamos vir aqui. Vai ser assim. Vem aqui. Tá, cadê a Clelish? Que é a personagem que tá... safe aqui. Por que que ela não tem 100%? Por que que é 59? Ai, meu Deus do céu. Então, vamos vir aqui com ela. Talvez a gente acerte um tiro nele. Se ela acertar, ele morre. Se ela acertar, ele morre. É isso. Acertou, morreu. Acertou, morreu. Morreu. O Jim vai dar 7 e ele vai morrer. Pronto. Agora é o de trás, né? O de trás é o seguinte, meus amigos. O de trás é o de trás. O de trás é o de trás. Cadê? Dá pra atirar com a 12? Quanto que custa o tiro dela? 2 de PA. Não adianta. Tá, vamos aqui pra frente. Metei um tirão de 12 no cara. Será que a gente mata ele, mano? Cara, 50%, galera. Ele tá full cover, né? Ele não vai tomar tiro. Vamos vir pra cá. Agora que eu percebi, mano. O cara tá full cover. Injona Jones. Vem pra cá, Injona Jones. Power. Abaixa a cabeça, Injona Jones. Um e só. Vem pra cá, Jim. Abaixa a cabeça também. Você não deveria estar aqui. Acerta não, filho. Não acerta ninguém, não. Aí, deu azar neles. Não, ninguém morreu. Subiu, é? Ah lá, mais um guerreiro, galera. Eita, porra. Outro coração negro, beleza. Como tá certo isso aqui? Defendemos o trem? O que é? O que é? O que está acontecendo aqui? É o Mermen. Mais rápido do que eu esperava. Bem, bem, bem. O que temos aqui? O que é? O que é? Podemos estar prontos, mas precisamos tomar essa chance. Ah, como é que a gente faz aqui? 100% naquele cara lá A Clelish acerta Ela acerta? Ela acerta? Será? 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 100% da Clelish 100% do Dino 75% dela Cara, é que eu quero fazer Eu quero ir pra... Ela não tá numa posição boa aqui Vamos atirar Beleza, ela acertou, mano Agora ela tá numa posição boa Agora dá pra gente se esconder aqui com ela Toma O dano até aumenta agora, se eu não me engano É, o dano do Dino aumenta Se eu errar aquele cara ali, mano Eu vou ficar muito puto Ahn... Aqui embaixo Tá cheio de inimigo Cadê o índio, Ana Jones? Ahn... Tem que matar esse cara aqui, mano Vamos bater nesse cara aqui Que o nosso trem tá... Boa, índio Vamos vir aqui com a Flynn Mata esse cara aqui Ahn... Precisa utilizar sorte? Seu ou não? Na moral Ahn... Não, não precisa 100% Não precisa gastar Ahn... Agora é o seguinte, né É... Lá do outro lado tem inimigo Não sei qual que é o pior lugar Acho que aqui é o melhor lugar pra ficar Aqui é o melhor lugar pra ficar Porque você tá protegido Vamos acertar aquele cara lá Mirar nele Vai que a gente acerta 25% Não acredito nisso Caralho Eu não acredito, galera Eu não acredito Eu não acredito que eu acertei aquele cara Tá, o Jin já atacou Todo mundo já atacou Vamos só abaixar a cabeça aqui Fudido, mano Que foi aqui Foi fudido essa parte aqui Aquele cara vai trocar, mano Com a gente É o que vai acontecer Ele tem muito Muito mais Chance de acertar que a gente Vamos vir pra cá com o Jin Corre e... Caralho Passa o turno aqui Abaixa a cabeça Pra não morrer Nossa, mais um coração negro Outro coração negro Outro guerreiro da sombra Erra Erra o tiro Ah, é o índio Tá, beleza Por enquanto tá tudo bem Vamos jogar uma bomba aqui atrás Vai lá, índio Bum Alguém tem que morrer aqui atrás O índio tem que finalizar os caras aqui, mano Ali tem um coração negro Será que eu acerto? Ou na real é melhor Tacar bomba Já pensei Será que melhor jogar bomba aqui? Vamos vim cá pra cima Será que jogar bomba aqui é melhor? Olha isso, mano Tá sacanagem O jogo é troll, galera Olha isso, galera O jogo é troll Se a gente matar Aquele lá não vai morrer Ninguém morre aqui, mano Que desgraça Vamos lá, 75% de chance Tem esse aqui que tá no cavalo também, mano Sim Aqui eu vou Vamos meter tiro aqui Esses dois aqui Ou não vai morrer nenhum dos dois Tá, peraí O foda é que o índio tá numa posição ruim O índio vai tomar tiro, velho E o índio fizer algo errado Vamos vir aqui e vamos finalizar os dois Eu, olha Eu não acho que aquele cara ali no cavalo Vai Não sei se ele vai conseguir andar E dar dano ao mesmo tempo Sinceramente, não tô ligado Vamos comer um feijão aqui Não dá pra ir até lá A gente, ah, agora que a gente comeu A gente não consegue mais ir até o cara lá Vamos ficar bem aqui pra gente ficar safezão E vamos abaixar a cabeça É o melhor que a gente pode fazer aqui É o melhor Se eu tentasse fazer qualquer outra coisa Eu ia fazer merda aqui Eu posso trocar com aquele cara ali Que tá no, tipo Mas não vai adiantar Que eu vou ficar Eu vou ficar de frente Pra um outro retardado lá Eu vou morrer E também não vou atirar naquele cara lá Naquele coração negro Que ele vai trocar de vida comigo, né Na dúvida Você só aguarda os pontinhos Vamos vir aqui fora com a Flynn Vamos atirar no cara que tá no cavalo Acho que é a melhor coisa que a gente faz Cadê o cavalo? Aí Toma Pronto Menos cinco Acabou Próximo turno a gente vê o que a gente faz Olha lá Ele correu O outro vai entrar Vai bater no índio Meio óbvio Opa Eu só quero Você finalmente Reste Cara, não Ah, errou Olha Tudo bem Não tá tão ruim assim É Já aconteceu coisas piores comigo aqui Desse jogo aqui Tá, seguinte É Vou matar esse cara Vou subir no cavalo Morre Boa, índio Vamos lá fora Abaixar a cabeça O índio vai matar os caras do outro lado No próximo turno Hum Vai ser assim, galera 75% Será que eu acerto aquele cara lá? Vamos tentar Toma nas costas Agora não é problema com o Jin, né? O Jin acho que acerta o cara com sete de vida Por favor, Jin Acerta Ah, aqui em cima acerta Obrigado, senhor Obrigado Agora é o seguinte Protegemos o trem Vamos vir até aqui com a Flynn Vamos trocar com aquele cara do outro lado Aquele ali Não, vamos trocar com aquele que tem mais vida O Jin vai conseguir acertar ele Porque ele vai ficar com 9 de vida E o Jin vai matar ele Boa Ahn, cadê o Jin? Executa, mano Nossa senhora, cara Não dá pra acreditar, galera Quase não dá pra acreditar 100% Matou todo mundo Não acredito nisso Tá dando certo Tá, agora desce Desce, vamos embora Que isso, meu filho Calma Não sei como que a gente tá conseguindo, galera Come feijãozinho Encha a vida Ai, maravilha Acabou, mano Não tem nem inimigo mais Agora é só todo mundo embarcar no trem Pronto Como sempre Tem Clelish Embarca no trem Aê Pronto Agora tu, cowboy Abaixa cabeça Abaixa cabeça Abaixa cabeça Abaixa cabeça Eu sou frio a maior parte do tempo Ah, vamos embora. Cara, a gente invadiu o trem do Mamon. A gente invadiu o trem do cara, do maluco lá. Não usa habilidades do bando. Hum, será que a gente consegue, mano? Caralho, não usar habilidade, cara. Isso não é nem um pouco saudável. Dá pra fazer uma missão dessa sem usar habilidade, cara? Ah, meu Deus do céu! Tá cheio de inimigo! Tá, o andar de cima tá cheio de bicho. Vamos matar. Tá cheio de inimigo! Morre tudo! Você é capaz de me afastar. Sem usar habilidade do bando? Que negócio escroto, tá ligado? Tem uns objetivos secundários que são muito nonsense, tá ligado? Como é que eu vou fazer isso sem usar habilidade do bando? Certo. Aqui em cima vai ter que ser com um índio. O que é que eu vou fazer isso sem usar habilidade do bando? Caralho! Caralho! Acho que o certo aqui é matar o daqui da frente, né? O mato da frente. E tenta dar aquele avanço... Pera, aqui em cima tem como acertar também? Ih, vou acertar aqui em cima! Ih, mano, não vi que tinha como acertar aqui em cima. Vai, índio, mata! Maravilha, índio! Acerta aqui embaixo também. Caralho, tem muito inimigo, galera. Galera, tem inimigo pra caramba aqui. Vamos aqui com o time. É o máximo que dá pra vir. Vamos dar aquele tiro especial que acerta todo mundo. E não vou usar especial aqui, que se foda, eu vou usar sim. O jogo querendo mandar em mim, galera. Vamos usar especial. Tá louco, irmão. A merda agora é que eu não vou acertar o cara, né? Vou acertar esse aqui. Pronto. O da escopeta regenerou vida. O índio vai tomar um tiro. Caralho, indiana Jones. Não mata o índio, não. Mata o índio, não, mamãe. Não tem dor. Dor de vida, cara. Porra, índio. Tá de palhaçada? Mais inimigo! Ah, o índio vai morrer, galera. O índio vai morrer. Eu tô até vendo aqui. Eu acho que eu consigo matar esse daqui e correr. Mata aqui. E corre. Lá pra trás. E vaza. Vaza. Não tem nem o que fazer aqui. Índio, Ana Jones. Morre. Dor de vida. Se ficar ali, vai morrer. Aqui em cima acerto alguém. Não acerto ninguém aqui, mano. Olha isso. No meu caminho. Acertei ou não, você não pode lutar com tudo. Um, dois... Mano, tá cheio de inimigo! Cheio! Ah, vamos jogar ilusão bem ali. E ver se a gente sobrevive a esse trem aqui, mano. Trem da tortura. Abaixa a cabeça aqui, que a gente tá fudida. Uou! Acerta esse cara aqui. Eu acredito que esse cara não se regenera, né? Esse cara não se regenera. Eu vou tentar. Eu vou tentar. É isso, mano. Ele vai atirar na ilusão. É isso que a gente queria. A ilusão não vai morrer. Mais um inimigo vai acertar ela. Esses cara da escopeta... Olha isso. Eu lembro... Eu lembro... Eu lembro... Eu lembro... Nossa, acertou a mulher, cara. Eu posso parar. Aí, aí, o que que acontece? Ela... Ela fica... Ela fica com confusão, aparentemente. Ela não pode atacar, né? Ela vai... Ela vai vir pra cá, né? Vaza. Porque ficar aqui, essa menina vai morrer feio. Nem atacar ela consegue, né? O índio também não ataca ninguém. Então fica aqui atrás, o índio. A vida dele não tem como encher. Vamos jogar a bomba aqui com a Clelish. E vamos atirar com o... Pinto. É, com o Dino. Cara, não acerta? Não é possível. Aqui acerta, 75%. Será, mano? Acerta, por favor. Acertou. Boa. O Dino vai resetar os ataques aqui, agora, matando. Perfeito, mano. Perfeito, 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 perfeito. Seria tudo mais difícil. Encochetei aqui, acerto o cara ali. Beleza. Se não fosse esse personagem, a gente tá ferrado, galera. Vamos vir aqui pra cima com ele. Acho que o escopeta não acerta em cima. Em quase certeza. Vamos ficar em cima aqui. Você tem que subir. Ele teve, é, ele teve que subir. A escopeta não pega, não pega a gente lá em cima. Nossa, tem mais inimigo, cara. E mais três. Tá, a Fleer pode atacar agora. Tá, eu vou ter que matar os de trás. Vai ter que ser assim. Ou o índio mata. O índio mata. O índio é na Jones. Cara, não tem visão. Como assim, mano? Ah, pra atravessar pro outro lado tem que ir por cima. Pode crer. É o seguinte. Sim. O Finn vai ter que atirar nesse cara aqui. Pro índio bater. Porque é o seguinte. O índio, se ele fizer o que eu quero que ele faça, ele vai se matar. Quer dizer, se ele tivesse feito do jeito que eu queria, ele estaria morto. Tá, agora a gente volta pra cá com o índio. E a gente matou o cara. Vamos utilizar uma ilusão aqui de novo. Para os inimigos meio que ficarem... Tendo que vir pra cima da ilusão. Vamos subir aqui com a Klerish. Eu vou fazer isso. Ah, meu irmão. Cara, ah, meu Deus do céu. Ah, eu tô com medo da personagem tomar uns pipoco e morrer num turno só. Vamos ficar aqui. Um monte de daço aqui, galera. Boa. Boa, acerta a ilusão com a escopeta. Mata a ilusão. Maravilha. Eu acho que eu mato aquele atirador ali, hein. Segundo. Por debaixo tem que morrer, mano. Olha o problema que a gente arrumou aqui, galera. Tá, eu quero ter 100% de chance. Eu não quero ter 75%. Oh, jogo, maldito. Jogo, não faz isso não, jogo. Eu estou esperando para nós sentar o Bacardi de novo no salão de um gelo. Tá, vamos matar esse aqui de cima primeiro, porque se tentar matar o de baixo... O de baixo tem pouca vida. O de cima vai ser o que não vai morrer. Eu estou presente. Vamos usar a Clelish de bait aqui, né, que é para optimizar o dano, né. Parece que você quer tirar o dano, não é? Ou a gente atira e... Não pode fazer, amigo. Opa, não, não precisa não, galera. Olha. Pronto, dá para usar a Clelish aqui, normal. Sim. Não precisa baitar. Eu tenho que. Você não pode parar esse ríver. Vamos vir aqui com a Clelish, para eles terem o que virar, né. O que atirar. Os inimigos vêm todos na gente, aqui em cima. Eu acho que a melhor coisa que eu faço aqui com o Índio é ficar parado. Fica aqui. É, ele fez o que eu queria, mais ou menos... Ai, caralho. Mano, acertou a mulher de baixo para cima. Porra, de baixo para cima, cara. Que azar, velho. Vem aqui. Ficar aqui com o Índio. Seguinte. Ilusão vem aqui, né. Para eles acertarem. Dá para atirar nesse cara? Dá para atirar assim ou não? Dá para atirar. Meu Deus do céu, tá? Vamos lá. 100%. Toma. Às vezes não dá para dar o 100% normal, tem que dar com o Ricochet. Como assim, velho? Não acerta o cara? Cara, olha isso, galera. Não acerta. Vai ter que ser assim. Aí corre para cá para não morrer. O que é a palavra mágica? Por favor. Eu vou gastar quantos pontos aqui? Um. Vamos embora. Mata aqui embaixo. Nossa senhora, que tortura essa missão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não adianta atirar, né. Porque eles vão se regenerar. Aquele inimigo é um pistoleiro. É um atirador. Ele regenera a vida. Não adianta. Tá bom. Vim para cá. Vamos ser super agressivão. Para cima deles, mano. Pronto. Esse cara tem cinco de vida, esse puzileiro. Não, em mim não. Em mim não. Tem uma ilusão bem ali, amigo. É isso? Sim. Caralho, vai, Jim. Bagaço, irmão. Pistola. Toma. Vamos fazer isso. O que é a jogação? Conseguimos, galera. Putz, eu não saqueei o caixote, mano. Ah! Caralho. O que você acha que você está fazendo? Você está cortando. Amigos. Clive! Não faça isso. É para o seu próprio bem. E mine também. Adios! Bom, isso foi um monte de rosto. Esse trem... Agora, onde nós estamos? Ae! Os troços nós os vimos no meio de pradarias iluminadas pelo sol. Finalmente estávamos fora daquele maldito inverno. Avaliei rapidamente a paisagem e cheguei a uma conclusão simples. Há uma hora atrás, nós ainda estávamos em Oregon. E agora parece que estamos em algum lugar em Utah. Mano, eu odeio esforço. Pelo menos está, finalmente está quente. Ok. Acho que estamos perto de Black South City. The Lear deve estar esperando. Vamos até lá o mais rápido possível. Eu costumava fazer muito negócio em Black South City. Tenha suas armas para o pronto. Algumas esprimam nas suas camadas e sorrisos em suas faces. Hum, passear pela cidade. Black South City. A gente já está na cidade. Isso é uma cidade real. Olha só para todas essas pessoas. Eu melhoro manter minha cabeça em baixo. Beleza. Assim que entramos, um garoto jornaleiro sujo gritou para nós e correu até Lazarus. Ele lhe entregou um telegrama, pegou a moeda oferecida pelo pastor e desapareceu. É de Solomon, droga. Ele já está em San Argent. Estamos atrasados. É o amigo dele que ele veio encontrar. Não está aqui. E essa ponte que ele falou. É o único caminho para San Argent. Agora estamos na merda. Meu querido rebanho. O que vamos fazer agora? Faremos o que sempre faço quando eu estou empacado. Vamos à taberna beber até encontrar uma solução. Vamos lá, conheço um bom lugar. Dançar um plano. Nós nos sentamos e bebemos em silêncio. O lugar estava alvoroçado a respeito da dança das sombras. Aparentemente eles tinham tomado a única ponte ferroviária de Black South e San Argent. Além disso, correr pela cidade com o acampamento deles era guardado por uma horda daqueles monstros Wendigos. Qualquer um que tentasse alcançar a ponte seria moído. Depois de algumas rodadas, finalmente chegamos a um plano decente. De fato, era meio louco, mas decente. Nós nos trouxemos um motor de trem e alguns carros. Depois montamos uma dessas armas gigantescas de gatlinho. E depois, nós nos pôrmos através dessas bichas até chegarmos na ponte. Caramba! Falando assim, parece fácil, mas onde vamos conseguir todas essas coisas, Carter? Especialmente esse canhão que você falou. Você esqueceu que eu lidava com armas e que conheço esta região, dear. Conheço o cara certo. O nome dele é Hartman e eu trabalhava com ele. Essa tem que ser a mais louca e desesperada excluída por um plano que eu já ouvi, Carter. Mas isso pode ser o que nós precisamos. Tanto caos e loucura pode nos surpreender. Obrigado, Bill. Agora podemos ir visitar Hartman. Ele administrava os negócios em um rancho próximo. Quanto ao trem, acho que poderíamos tentar uma pequena cidade de Penance ao Noroeste. É o centro ferroviário local. Caralho, galera, é o seguinte, mano. Todo mundo machucado aqui, não tá? Vamos curar o pessoal. Ou a gente não precisa porque a gente tem itens. Bom, é isso, mano. É isso. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Cara, que missão fodida essa do trem, hein? Vamos continuar. O que tem pra comprar aqui? Vamos curar todo mundo, vai. Pronto. Todo mundo tá curado. Galera, eu vou encerrar por aqui. Eu vou encerrar por aqui. A gente finalmente saiu daquele maldito inverno. Aê! E a gente se vê no próximo vídeo de Hartwest 2, beleza? Não esqueçam de comentar e meter aquele likezão no vídeo aí, mano. Porra, vocês não estão comentando não, velho. Vocês só aparecem na live, porra. Falou, tchau.